Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje galera quero mostrar para vocês como você sabe a versão do Android aqui do seu S21 FE, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, para você saber isso, basta você acessar aqui as configurações do seu aparelho, você vem aqui no aplicativo de configurações, beleza? Você acessa aqui as configurações e ao chegar aqui na parte de configurações pessoal, basta você descer e vir aqui na opção lá embaixo, pode ir descendo e vem aqui na opção sobre o telefone, você vai clicar nessa opção, eu vou só ocultar aqui porque aparecem alguns dados do meu aparelho, mas você clica em sobre o telefone. Nessa nova tela você vê informações do software e agora aqui pessoal, olha só, ele te dá várias informações e diz aqui também, versão do Android, aqui no caso é o Android 13, certo? A versão do Android atualmente desse aparelho é o Android 13, como vocês podem ver aqui. Aqui também diz a versão da One UI, que é a 5.0, certo? Essa aqui é a versão da One UI atualmente nesse aparelho e é basicamente isso pessoal, também informa aqui versões atualizadas da Play Store, está atualizada, 1º de março de 2023 e aqui você consegue estar vendo aí as informações de versão do Android do seu dispositivo. Basicamente é isso o vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!